Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que tem muito videozinho top, sempre sai às 11h30 o Nerd React e às 19h sai um outro tipo de conteúdo, jogando, sai uns bagulho legal, unboxing, ai eu quase quebrei meu dedo, fiz aqui agora, chegou a doer minha alma, meu Deus do céu. Enfim, a gente vai reagir aqui ao tipo Mikey, Mickey, oh, misca-musca, entendeu mano, Mikey, tá, enfim gente. É do Tokyo Revengers, líder da gang, mano, tamo aqui ó, líder da Tomã, na verdade né, não da gang, mas é uma gang né. Pro de Sidneyzinho, escasse nos beats, mano Sidney, tamo junto mano, inclusive, força aí Sid, quero ver som brabo de volta em breve mano. E outra coisa também, é a música do nosso MHzinho, esse de no beat, yeah, yeah, yeah. Enfim galera, a gente vai tá reagindo ao tempo que tá saindo agora, a 1h da tarde, e vai ter live no canal. Então bora pra tela de react, já deve tá saindo. Aí ó, 1 minuto mano. Caraca, tô quase surdo aqui mano, deixa eu baixar, mas a gente vai reagir aqui e postar em seguida. E mano, pode ter certeza que vai tá rolando live aqui no canal, então não esquece, vem pra livezinha, eu vou postar o vídeo e já vai tô, e já vai tô, não não, e já vai. Eu já vou tá em live, é isso que eu quis dizer mano, meu Deus do céu. Daí a live vai ser reagindo a outros vídeos, vai ser conversando, vai ser jogando o Minezinho, que eu tenho um servidor de Mine, aqui no canal eu faço live direto. Mas principalmente conversando com inscritos mano, então só vem aqui ó, só no jutsu da invocação na live hein. E gente, não esquece, se inscreve aí mano, a gente quer bater 22 mil inscritos de uma vez. Então, cara, tô ansioso, eu tô doido pra assistir Tokyo Revengers. Porque tá todo mundo fazendo música, todo mundo falando, é um negócio que o pessoal fala que é boda bagarai famíl. Inclusive, sei lá mano, tô ansioso. Comenta aí se vocês já assistiram o Tokyo Revengers, se ainda não assistiram, qual, tipo, sei lá. Comenta, comenta, teu personagem favorito, Draken, Mikey, hey Mikey. E é isso gente, tem outros reacts, inclusive saiu um react hoje às 11h30, que é 11h30 sempre Nerd React, né. Esse aqui é um especial, porque ele tá lançando agora e eu tô em casa, né mano, geralmente eu não tô em casa, eu deixo tudo gravado. Mas esse aqui vai sair hoje e, lembrando, hoje dia 10 do 10 vai ter livezinha, eu já vou tá em live. Então se tu tá até aqui mano, comenta aí se tu vai assistir minha live, se tu vai querer. E daí tu vai ter o pessoal falando, nossa Rafael, você está me desengando. Sim mano, a gente tem que me desengar. Tomar aqui um, só tem gelo agora. 10, 9, 8. Caraca mano, deixa o like, lembrando, o primeiro link vai ser o vídeo original, beleza? Ai, Ponte Vec. Ó o bravo. Esse dinheizinho é nóis. Olha isso mano, beatzinho no fundo. É que eu lidero a tomar, por isso que você mexe a foto. É dos delinquentes que a safadinha gosta. Meu pé na sua cara, na treta vai ser a resposta. Minha guia é bem maior que esse bando de chacota. Eu e o Drake na liderança. O abismo ao ralo, vocês não alcançam. Quer briga bem, mas não adianta. Hoje vai chover porrada. É na cara de todo o negócio delinquente mesmo. Com o Drake, com o empossurado, só os menores mandados. É ele já era tomar, ah, 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 ah. Só quem que tá sabendo, que se bater de frente com os cria vai ser amassado. Se tu tupeta filmar, ah, 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 ah. Maikino meu cubo, ah. Bate-se em forma que dá isso, yeah. Com o chute eu derrubo, ah. Leite o juleque no caute, yeah. No tribo que eu uso, ah. No jaco daquei faixa style, yeah. E multiplico tudo, ah, 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 yeah, yeah, yeah. Sigo com fogo na tropa, sempre contando em espécie um montante de nota. Desde x-tira na bota, e esses merdinhas da mob são tudo a riscar. No toque da minha CP, na minha 250G, ah, ah. Eu faço os cana correr, tento alcançar, só que não vão poder. Só com 4 anos de idade, já comecei treinar, no dojo do meu avô, eu mandava bem. O meter da baixa e canta, eu tô peita, mas são roubicuda na frente da gang. E conheço o drag, não convide nos e tal, dona. Me chamaram, se eu não quer meter a porra. Cheguei voando, foi só dois pés na cara. É nóis em frase, vocês não dava nada. Aê, quemzinho, rola comigo. E você é bem semelhante a mim. Essa é a essência de ser delinquente. O seu sangue é quente, e só vai subir. E se o bar de casa, o Tora passa e me desunindo, mas tarde tudo muda. E a um balu, vamos ver. A Black Drakos vai precisar de ajuda. Outro dia, o bar de casa, o Tora foram roubar uma moto numa loja. Agindo na emoção, atacaram o dono e ele morreu na hora. Me dá uma moto e me faze feliz, era a intenção. O meu dono da loja, eu não era meu irmão. O que eu ganhei naquele dia foi a minha maldição. Uma nova era de delinquente. E vai chegar, eu vou criar. Um mundo previo de quem governar. Uma vai ser no dia 3 de agosto. Nesse hospital que você vai partir, né? Você é forte, vai ficar lá da lado comigo. Se recuperar sem o pé. Por onde a gente passa, ele se cruvarão. Envergonha meu nome, eu te boto no chão. Tá aqui em mente, nossa amizade é visão. Você se lembra muito pro meu irmão. Baixa em liberdade, vai cantar prosperidade. Toma, 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 toma. Porque da segunda vez que eu chistei, ah, mas eu não sigo. É que eu liguei nas ruas, mas por isso que você mexe a foda. É dos delinquentes que a safadinha gosta. Meu pé na sua cara, na treta, pensa a resposta. Minha game é bem maior que esse bando de chacota. Esse game na liderança. Mão beboa, rola, rola, vocês não alcançam. Quer brigar bem, só que não adiante. Hoje vai chover porrada, na cara de... Tereçoado, vai em frente, meu amor. Com o drink, calma e posturado, só os menor mandados. Ele dera tomar. Só quem que tá sabendo. Que se bater de frente, com os cria vai ser amassado. Tô perto a fiumar. Incrível, meu Deus do céu, mano. Na moral, que que foi isso, famílio? Que tiro foi esse, mano? Caraca, olha. Incrível. Eu vou... Sério é o mesmo. Depois do dia 17, eu vou começar a assistir Talk Revengers. Daí vocês perguntam por que dia 17, porque eu tenho que estudar essa semana toda. Então, depois do dia 17, é certo. É certo que eu vou trazer... Sei lá, um review, o que eu achei. E comenta aí o que vocês acharam também desse rap. Enfim, gente, deixa muito like. Valeu, faloas e bora pra livezinha que vai tá rolando agora.